Evan e Evandro! E que do fundo de minha alma brotam São três corações que guardam e tem Um amor que não tem jeito e choram É difícil meu destino Me enlouquece porque sempre quero as tuas comigo Tenho medo de perdê-las E não posso encontrar uma saída São duas mulheres que perto de mim Completam minha vida Dois amores e um caminho Por uma me prende um carinho Por Deus escolhido Mas amores e um caminho A outra é um doce pecado De um amor proibido Diga meu Deus O que vou fazer com dois amores e um caminho É difícil meu destino Me enlouquece porque sempre quero as tuas comigo Tenho medo de perdê-las E não posso encontrar uma saída São duas mulheres que perto de mim E completam minha vida Dois amores e um doce pecado Dois amores e um caminho Dois amores e um doce pecado Dois amores e um doce pecado Dois amores e um doce pecado Obrigado.